Fala aí galera, eu sou o Tê e talvez ainda haja esperanças, que é aquilo que a gente sempre fala, o Hugo é um constante universo de que ainda há esperança e que talvez um dia a gente chegue lá. Fala, onde é esse lá que a gente pode chegar? Não sei. Mas enfim meus amigos, hoje eu quero debater um pouquinho com vocês sobre algumas questões que eu não sei se vocês pararam um pouco para refletir sobre. Que apesar de muitas reclamações que você possa ter, que todo mundo possa ter sobre o Hugo, sobre o jogo no formato geral, particularmente um dos motivos de eu ter parado de postar vídeos aí recentemente é que eu não estou nem um pouco animado com o jogo. Muitas das coisas que eu não gosto estouraram recentemente de uma forma em que eu achei, não tive vontade de continuar acompanhando o jogo. Recentemente, depois que eu voltei e fiz o vídeo sobre a banlist, que você pode me acompanhar falando aqui em cima, na verdade nem foi esse vídeo, eu acho que foi outro vídeo, foi o vídeo sobre o MathMac. Teve um comentário aí do Rafael Miller, o nosso amigo aí da Teste Network, ele deixou lá um comentário com relação a uma das esperanças que essa banlist deu. E que essa cara de reset, reboot, na verdade é simplesmente cortina de fumaça, que talvez eu faça um vídeo como eu já prometi anteriormente sobre isso. Mas, um ponto positivo, não só nessa banlist, mas como talvez nesse ano do Yu-Gi-Oh! É uma questão, cara, que a gente está vivendo, talvez, ou caminhando para isso, ou tendo um período nesse ano sobre isso, que é algo que a gente não tinha, pelo menos eu não me lembro de ter tido num passado recente. Que é a possibilidade de você jogar Yu-Gi-Oh! indo segundo, indo segundo, tá? É uma questão que, principalmente no formato depois do Tier Zero, quando teve aquela banlist lá no começo do ano, mexendo nos Tier Limits, a gente teve essa questão porque o Caxitira era o deck do formato. Então você teve todo um período onde você tinha decks como um Rannick, o Naturia usando Rannick, o Splite usando Rannick, um Fuhair usando Rannick, mas não só isso. Os decks, no geral, você poderia ter uma abordagem nesse sentido, tanto que cartas que a gente não via há um certo tempo, como Book of Moon, Book of Eclipse, esse tipo de carta passou a ser incorporada no jogo. Principalmente o Book of Moon, né, que é uma carta bem de um para um, tudo bem que era meio que direcionada para o Caxitira, porque deixar ele com o Monster Face Down no campo ele não buscava e bloqueava a zona para outros Caxitiras se invocarem. Com certeza, isso é um fator que ajuda e ajuda muito, era mais uma tech que você usava ali. Mas foi um formato onde você podia tentar jogar, sim, com cartas go-in-second e isso era decente. Não só cartas go-in-second de blowout absurdos, como várias vezes é tentado usar em alguns decks que tem pouco espaço para tech. Você acaba usando, eventualmente, alguns blowouts grandes, como Droplets, os Evelyn da vida, tá ligado? Esse tipo de carta. Que sim, poderiam também ser usadas, mas tinha outras vertentes de cartas que poderiam ser usadas nesse formato. E, pasmem, foi um ano em que você teve a possibilidade de jogar indo segundo, principalmente no primeiro semestre, né, depois do abonimento do Chad Laments e com a chegada do Caxitira. E também, até quando o Unchained chegou em Dune, antes daquela banlist, onde ainda tinha Caxitira no formato, isso se manteve um pouco também, tá? O Pearly é um deck que tem a engine que talvez seja melhor até você jogar indo segundo com o deck de Pearly. Então, é um ponto em que esse ano, eu não sei se você tinha parado para pensar sobre isso, mas esse ano você teve essa característica no Yu-Gi-Oh! E aí, a gente entra em umas questões, né, que, quais são, e outra questão que aí entra no comentário do Rafael Miller, finalmente, de aquilo que você te disse no começo, é que ele falou que uma das coisas que deram esperança é que nessa banlist tiveram algumas coisas, como, por exemplo, foda-se a engine, foda-se o metagame, foda-se os hits em coisas do topo. É, foda-se isso, não é esse o ponto. O ponto foi que, ao mesmo tempo em que você teve a limitação das floodgates, por exemplo, você teve, em paralelo a isso, solta algumas cartas saindo da lista. Não a harpa, não é isso, não a mico, pelo amor de Deus. Mas você teve cartas como, mais de contra, voltando, uns nesse estilo da vida, o Pancratop saindo da lista de, também, coisa que não fazia sentido ele estar por lá ainda, você teve todos esses fatores, e o Finri, por exemplo, não foi pra lá. Talvez muito por causa disso. Claro que ele é um money card, mas também tem esse fator. Ou seja, você teve, por um lado, um aumento de cartas second, e uma diminuição de cartas first. Porque um deck, como a gente joga Yu-Gi-Oh! atualmente, assim como eu fiz nessa playlist aqui, falando sobre o power level do jogo, né? Muito do Yu-Gi-Oh! sorintou, ah, você tem o deck, a tua engine é alcançável, e meio que você deixou de usar traps em linhas gerais, porque os monstros viraram suas traps, né? Então, muitos decks têm esse conceito, de você fazer aquela incrível board inquebrável. E isso acontece em vários decks, pode ser muito além do que só ter 5 negações no campo. Mas o jogo parte pra isso, certo? Mas, muito além do que, simplesmente, a saúde do jogo é medida. Muito além do que só. E aí, a gente até se prende a alguns conceitos, né? Ter decks, hard first, com mesas inquebráveis, ou até de ter um formato muito aberto, não é esse dizer sozinho que vai medir as coisas, tá ligado? Muito além do conceito de um formato ser aberto, é como o jogo está. É como múltiplos decks desse, com a força próxima, tem, e você tem... Acaba variando a chance de como você vai ganhar o jogo, tá ligado? As forças dos decks é muito forte, e aí acaba, por causa disso, o formato muito aberto, como eu já falei várias e várias vezes, acaba sendo um problema. Mas não é só por ele ser aberto, é por ele ser aberto, e ao mesmo tempo ele ter as características que o deck atuais tem. Esse é um fator, tá ligado? Que a gente pode até desenvolver em um outro vídeo, se vocês quiserem, apesar de que eu sou voto vencido por aqui. Além disso, o fato de ter um deck que faz uma mesa absurda going first, não é por si só um grande problema, porque o problema do Yu-Gi-Oh! não é esse, não é ter um deck que faz uma mesa absurda, porque tem muitos decks que fazem isso, como Drytron da Vida, Fentonites da Vida, esses decks estão no meta, no competitivo? Não estão. Por quê? Porque tem outras coisas além disso. O problema é que muitos decks, a Konami foi corrigindo problemas que esses decks sempre existiram, foi corrigindo, dando muita consistência pra ele, muito poder pra ele e tal, e mistura com gente, enfim, você acaba quase que não tendo fraqueza. Claro que tem, mas em um meta aberto, você não foca, e se você não foca, é difícil de se ganhar. Mas aí é que entra essa parada, né? Eu acho que o vídeo tá ficando muito confuso, mas eu vou tentar chegar onde eu quero chegar. Que é uma das esperanças, que é, o problema não é ter um deck, muito, é, ter decks no jogo que fazem mesas inquebráveis. Claro, isso é melhor que não tenha. Mas a gente já tem artifícios pra você conseguir quebrar isso. As Engines são muito fortes. Uma vez que o cara comitou tudo na mesa, um Dark Huller, por exemplo, um exemplo bem idiota, né? Um Dark Huller, por exemplo, e a minha jogada, eu ganhei o jogo, praticamente. Concorda comigo? Beleza, isso já existe. É claro que não dá pra apostar só nesse Dark Huller. É claro que o Dark Huller é muito controverso, se eu vou meio decair ele, depende do formato, tem tudo isso, tá? Eu sei. Mas, é só pra dizer que esse só não é o grande problema. O grande problema de ter esse tipo de deck é quando você simplesmente não consegue quebrar as mesas de maneira consistente. Você não consegue impedir ele de chegar na jogada de maneira consistente, com Hand Traps, de maneira sólida, já que tem muitos decks ao mesmo tempo e é difícil de atacar todo mundo, tá ligado? Porém, via de regra, a board, onde os decks chegam, geralmente você precisa tirar os monstros lá pra conseguir quebrar a mesa do cara, certo? Quando você tem a possibilidade de ter muito mais cartas Go in Second e você tira as cartas que fogem, que tiram o deck da característica dele, ou seja, eu tô jogando um deck de combo e além desse deck ser um deck de combo e eu tenho que quebrar a mesa dele e eu posso até ter artifício pra isso, além disso, o cara ainda tem uma carta acertada lá atrás, o cara ainda tem a porra de uma Floodgate, ainda tem o Rivory, ainda tem o Dark Can B, ainda tem o Gosling e aí eu uso o Prosperity pra poder chegar em tudo isso, tudo isso atrapalha. Era um dos motivos do Magic Mind ser uma carta muito nojenta enquanto ela existiu no jogo. Só que, quando você tem, quando você começa a tirar esses fatores da equação, dá esperança, dá esperança. Quando teve a limitação dessas Floodgates, por exemplo, é claro que não é só isso, mas é um ponto de partida. A limitação dessas Floodgates e a liberação, como vem acontecendo com várias cartas dessas High High Seconds, dá uma, talvez, ilusão de que você tenha a chance muito melhor de ir segundo. Claro que muitos decks, existem muitos decks diferentes, muitos decks que precisam de interações diferentes. Beleza. Mas, via de regra, eu preciso tirar um monte do campo, tá? Então, à medida em que você tem mais possibilidade de poder jogar segundo, com o Tex, a minha engine é forte, e tem menos dessas surpresas fora da engine do que o deck quer fazer, como o Floodgates e afins, eu tenho uma melhor qualidade de como eu posso jogar. O problema não é o deck estabelecer uma mesa X, que vai me impedir de jogar. É claro, todo mundo quer impedir o oponente de jogar. O problema é eu não conseguir quebrar isso, tá? Eu não ter ferramentas para conseguir consistentes, ferramentas sólidas e decentes para eu poder quebrar isso. Até porque o cara pode ter esse fato a mais, como uma Floodgate setada, por exemplo. Então, parece ser um sopro de esperança. Mais um. Porque o Yu-Gi-Oh! é um loop eterno. De caos. Muito tempo no caos. Sopro de esperança. E a gente volta para o caos. A gente está nesse sopro de esperança. Talvez, tá? Por muito tempo eu fiquei nesse sopro de esperança. Sempre esperando que vai ter uma... Pelo fato do Yu-Gi-Oh! ter um potencial, sempre ter um espaço para melhora. Em algum momento a Konami vai melhorar o jogo para a gente. O que fatalmente não acontece. Quase nunca acontece. Mas, enfim. Se você quer se apegar em algum ponto positivo, não só dessa banlist e do formato, mas desse ano. Porque é uma característica que o nosso formato nesse ano teve que eu não me lembro de a gente ter tido em anos anteriores. Pelo menos não dessa forma. Saca? O formato... Pensa aí no último formato que a gente teve, né? Onde o Yu-Gi-Oh! começou a explodir em meio à nossa cara. Que é quando a Konami começou a ter essa mudança de políticas em como você faz a banlist, em como você mantém os decks no jogo. Que foi da pandemia para cá. De lá para cá, você teve aquele formato com o Adamus Peito, que tinha muito desses decks. Hard First. Depois chegou o Infernable Knight e todos aqueles decks engessados com o Lycrosse, Aroradon, Fyber... Lembra disso? Pois é. Ali era muito difícil de você ter um Goin' Second. Tanto que em algum momento o Dino foi popular porque ele tinha esse característico de Goin' Second. Ao mesmo tempo, o melhor deck era o Dragon Lake e não pegava ele. Então você tinha um matchzinho ali. Mas você se fudia para a Infernable. Aí você tinha que, né? Torcer para as estrelas se alinharem. No formato de VW, Hydratron também era muito focado nessa questão do First. Certo? Depois disso, a gente teve aquele formato de Tribligade, Dragon Link, que também tinha muito dessa vibe. Prankids e Tribligade, apesar de ter esse fator de que parece que é um deck mid-rangezinho e tal, jogando ele vai ganhar. Até porque ele tem espaço para usar um milhão de decks. E a jogada da Inchina dele já era muito boa, ele já era muito sólido, papapá, 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 papapá. Né? Todo mundo lembra disso. Também era bem focado no First. Apesar de você ter a Sandy Traps que tentavam diluir isso, né? Tentavam diluir um pouco isso, então vá lá. Depois você teve aquele formato com os Sword Souls e o Bird, por exemplo. Entrando naquele formato com os Brave Tokens, por exemplo. É certo no formato Sword Soul que tinha uma ilusão de tentar jogar Second e tinha até uma possibilidade. Mas enfim, tudo isso era sempre muito hard First. Então eu não me lembro do formato nos últimos anos aí, onde a gente teve uma possibilidade de ter um ano, não um ano, vai, mas um período grande. Tudo bem que o Caxira é o vetor principal disso, mas um ano grande em que você teve a possibilidade de jogar Second. Com uma certa dignidade. Você teve, claro que o Caxira engoliu o formato, mas até o Caxira tinha esse tipo de abordagem. Podia ter esse tipo de abordagem. Essas cartas foram incorporadas. E quem sabe esse seja um ponto de partida para que isso comece a virar uma regra. Se você tiver a possibilidade de jogar Second para cima de decks que tem o potencial, porque todo mundo é muito forte, basta jogar. Então, todo mundo quer ser primeiro ainda. Mas você podendo incorporar esse tipo de cartas... Até eu dei os TTT, mas até os TTT ajudam nisso, tá ligado? É horrível, eu queria que eles fossem banidos. Mas enfim, é uma questão também. Mas se tiver essa possibilidade, quem sabe não passe na direção certa. Só que isso, por si só, não funciona. Porque ainda tem muitas outras cartas que trabalham como essas floodgates. Como outras floodgates, via anti-spell. Até porque o anti-spell count eram esses spells comuns que tentam quebrar mesas. O que seria extremamente injusto. Tá aí mais uma carta que poderia ir embora. Assim como um de barrier, que não é uma floodgate contínua, mas é a porra de uma trap lingering dessa que fode dependendo da estratégia. Então, de barrier tem uma carta que não poderia existir. Não é nem ser limitada. É ser banida porque existe o TTT fake que busca ela. E essa carta do TTT fake não vai ser mexida por enquanto. Então, se tem arestas a serem aparadas. Essa é uma das poucas formas que eu consigo ver de motivação e de luz no fim do túnel. A ponto de essa política atual de se manter muitos decks no jogo e continuar criando esse deck com poder alto, é a única forma que eu consigo ver de que seja moldado o jogo de forma que eu consiga ganhar indo segundo. Através das minhas técnicas que fazem isso. Por exemplo, ao mesmo tempo em que o oponente que joga com um deck de combo desse não tem a possibilidade de usar uma Floodgate seja contínua, seja um de Barria da Vida ou qualquer carta que provoque isso. Que tire a característica do deck. Quer montar a tua mesa? Monte. Mas eu posso tentar quebrar ela sem ter uma Floodgate por trás que uma trap pra eu tomar. Porque eu não consigo colocar esse side, cara. Eu não consigo colocar Mystical pra comer esse tipo de deck mesmo que essas Floodgates sejam populares no formato, por exemplo. Então, é a única questão que dá pra se apegar. Então, nem tudo está perdido. Porque, talvez, tá aí uma vibe. Todo mundo quer ser primeiro? Beleza. Mas você pode ter a chance de ganhar indo segundo através dessas técnicas. Pode ser uma ideia bem idiota mas é o único fio de esperança que eu consigo me apegar por enquanto. E eu queria só compartilhar essa ideia com vocês. Claro que tem muito do comentário que o Rafael Billa tinha feito num vídeo meu aí inclusive ele disse que isso foi um dos motivos que motivou ele a voltar pro jogo mesmo que a banlist não tenha mexido nas coisas que deveria acontecer em uma banlist com tantos hits que seria mexer no competitivo do jogo quase não aconteceu mas tá aí alguma coisa alguma ilusão a nova ilusão pra você se apegar porque não é se iludir com o jogo é só qual é a ilusão que você vai usar pra tentar se manter por aqui. E é basicamente isso. Esse vídeo ficou mega confuso eu acho que ficou um vídeo ruim mas me diz aí nos comentários vadão falou meus amigos e até mais e essa música é muito pica e essa música é muito pica e aí e aí e aí